Como usar a seu favor e emagrecer na menopausa? Olha que fácil, primeiro, caneta e papel, caneta e papel, mentora, claro, claro, eu vou falar agora e depois quando você terminar, lembra que eu disse para você, se você não está emagrecendo e se você está falando que é falta de tempo, então você precisa planejar o teu ano, você precisa planejar o que você tem feito com o teu tempo, considerando que o meu é o mesmo que o seu, que é o mesmo das alunas do programa Magra Após os 40, que é o mesmo das rainhas que estão aqui, que já eliminaram o peso e você que ainda não conseguiu eliminar, você tem que ver o que é que você não está conseguindo fazer, então caneta e papel, por quê? O que você vai ter que fazer? Que você pode até falar, mentora, eu vou começar no dia 1º, mas hoje é dia 30, então já pega caneta e papel, é verdade, o que que faz? Faz um plano, faz um plano do teu dia, teu dia, pode ser para o dia ou para a semana, como você se sentir mais confortável, se você achar que fica muita coisa, planejar, eu já fiz muito isso, agida programada para a semana, eu já fiz, acordo, por exemplo, acordo 7, 7, 7 e meia faço meu café, 7 e meia, ai 7 e 45 faço telegrama, vou pular no exemplo, vou fazer o meu ritual da manhã, escovar os dentes, me preparar para fazer ginástica, vou fazer o meu cronograma, faço meia hora de ginástica, tenho receita para fazer, uma hora ou duas horas de receita, vou tomar o meu banho, venha, todo um cronograma, faz, faz para a semana, faz também para o final de semana, faz uma agenda, porque senão o teu dia está perdido, você está para qualquer lado, para você entender e falar, o que eu estou fazendo com o meu tempo, que não está sobrando tempo, e por que está sobrando tempo para mim, e por que está sobrando tempo para uma outra rainha, que está tendo resultado, e para ter resultado, precisa passar por toda aquela lista que eu passei para você, pesquisar, você já está aqui, então você não precisa selecionar o que vale a pena, então você não precisa, me ouvir, você já está ouvindo, está aprendendo, pode estar na cozinha ouvindo um áudio, mas você vai ter, depois de tudo isso que você aprendeu, você vai ter que aplicar, e o aplicar é um outro tempo, aplicar, fazer a lista de supermercado, no supermercado, organizar a cozinha, se você não tem uma funcionária, você que vai ter que organizar, fazer a sua comida, tem que planejar, se não você vai comer o que? Uma comida rápida, você vai comer o que? Uma comida de micro-ondas, você vai comer o que? Um miojo, é lixo para dentro de você, então você tem que planejar, então caneta e papel, uma agenda, o que você quiser, eu coloquei aqui no papel de uma forma simples, para você entender que você tem que fazer um planejamento da sua semana barra dia, desde a hora que você acorda, no começo o papel acordou, o que eu tenho para fazer hoje? E saiu como se fosse litigando as tuas tarefas por dia, rainha, se não, vão comer o teu tempo, vão comer, por exemplo, o filho te solicita toda hora, está super dependente de você, mãe faz isso para mim, o marido te solicita toda hora, ai você pode fazer isso para mim? O tempo está indo embora, uma amiga te liga, para te alugar, para ficar blá 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 no seu ouvidinho, eu vi para ouvir a reclamação, o mimimi dela, e o teu tempo vai embora, quanta coisa, rainha mesmo, ou o que você está focando nas redes sociais, eu até acho que eu tenho esse aqui, esse aqui, mas tem que estar tudo anotado, o que você vai fazer, porque você sabe que você tem que executar aquilo no teu dia, eu já fiz muito isso, eu ainda faço, hoje é mais fácil, porque já está automatizado o processo, então, eu agora estou de férias, mas preparando tudo o que eu tenho, tudo o que eu tenho de pendência, férias do reino da saúde, hoje, mas preparando todas as lives, terminando o meu livro para entregar para a editora, ou seja, tenho muita coisa para executar, mesmo estando de férias do meu atendimento no reino da saúde, mas mesmo assim eu me programo todo dia, rainha, até no final de semana, até, porque quando a gente tem muita coisa para fazer, o final de semana tem que entrar na jogada, não é assim, ah, então eu vou dormir 10 horas, 10 horas dá até dor de cabeça dormir demasiadamente, nem precisa dormir tudo isso, então, primeiro ponto, faça a tua agenda programada, semana, o dia, até você automatizar, até você entender o que você está fazendo com o seu tempo, ponto um, fazer um, é isso, agenda programada, fazer um planejamento, que mais? Essa é boa, acabei de comentar, fique atenta aos teus roubadores de tempo, roubador de tempo, tudo, alguém que está toda hora te pedindo alguma coisa, por que ela não faz? Alguém, seja da família, pode até ser querido, mas a pessoa, por que a pessoa não vai te fazer? Por que você tem que fazer para ela toda hora? Ou alguém que te liga, para te consumir, é aquilo que eu acabei de citar, ou rede social, estão compartilhando o boberói, você está dando atenção, ou um programa na TV que atrofia a mente, está perdendo o seu tempo, está captando a tua atenção, o teu tempo está indo embora ali, ali você não se dá conta, então, roubadores de tempo, seja no físico, seja o link que te liga, seja no online, é aquela questão que eu digo para vocês, tem que ser egoísta, nesse sentido, que primeiro tem que estar você, primeiro tem que estar você na sua lista de prioridade, não tem tempo para fazer tudo para você, porque todo o teu tempo se vai para outras pessoas, ou ainda para o mundo online, e se você não se der conta, vai mesmo, você tem que filtrar no online, por exemplo, hoje, eu apareço no online, quando dá para responder no Instagram, para você uma dúvida, eu estou muito ativa no online, no reinado, em que eu interajo, é a comunidade privada do programa Marga Após os 40, eu fico ali, e de resto, eu ouço áudios, para melhorar a minha performance, eu distribuo o meu tempo, é dessa forma que eu faço, para eu comer com calma, para eu fazer exercício, para eu ter tempo para o maridão, isso considerando que eu estou de férias, aqui do Rio de Janeiro está onde, quando eu não estou, aí eu tenho mais tarefa, ainda que eu tenho que gerenciar tudo isso, e sempre tomando cuidado, para não interferir no meu sonho, sempre para eu dormir, eu durmo em média 7, 7 horas e meia, para dar conta, se eu ficar meia hora ou mais na cama, alguma coisa eu vou deixar de fazer, você sabe que eu já fiz uma conta, e nossa, quando eu tiver 60 anos, eu já dormi 20 anos, é mais ou menos essa conta, eu gostaria de ficar ótima, dormindo 6 horas, mas eu não fico ótima, mas tudo bem, é o que temos, então rainha, fica atenta aos roubadores de tempo, que mais? Quando você fica atenta, selecione as conexões, as conexões no online, para que você chegue ao teu objetivo, por exemplo, estar aqui, vai te ajudar a chegar ao teu objetivo? Com certeza, mentora, uma hora com você, tem época que são 5 vezes na semana, que é o que está acontecendo agora, e tem época que são 3 vezes na semana sim, mas, estar conectada comigo, vai te ajudar a chegar ao teu objetivo, aos teus resultados? Se a tua resposta for sim, essa uma hora vale a pena, e se eventualmente você não consegue estar ao vivo comigo, assiste depois, assiste na cozinha, assiste fazendo compras, assiste na academia, assiste fazendo uma ginástica, ginástica, ou seja, não dá na hora, porque uma hora, em média, assiste depois, mas isso está agregando? Está, então você está usando o seu tempo, para você se favorecer, otimizando, ganhando esse tempo, é isso que eu faço, para eu aprender, para eu não deixar de estar aqui com você, uma hora, só para estar aqui, rainha, nessa época, são 5 horas por semana, mas eu gasto em média uma hora e meia para elaborar uma live, para pensar no tema, para selecionar os tópicos que eu vou colocando aqui, imagina, são no mínimo 10 horas, 10, 10 dão, mas como eu amo, vale, mas eu tenho que fazer a gestão de como eu vou usar essas duas horas que eu posso estar fazendo, poderia estar fazendo outra coisa, mas aqui eu tenho que fazer outra coisa, então eu ouço meus áudios no banheiro, eu ouço meus áudios quando estou na cozinha, eu ouço meus áudios quando estou na academia, eu vou estudando de outra forma, mas eu seleciono também, e para fechar, priorize-se, rainha, você só vai conseguir, só vai conseguir, usar seu tempo, quando você se colocar na sua lista de prioridades, eu já trouxe outras formas para te mostrar isso, que você tem que ser, se amar primeiro, que você tem que ser a sua maior, a sua horizontal, você se colocar na lista de prioridades, não funciona se for diferente, e não é só para emagrecer não, é para você ter saúde, você precisa pôr o oxigênio em você, sabe quando nós estamos no avião, que o comissário de bordo ensina, nós colocamos a máscara principalmente na gente, não, principalmente não, prioritariamente em nós, para depois colocar na criança, para depois ajudar alguém que está lá, por quê? porque não adianta pôr o oxigênio dele, não pôr ele em você, porque uma hora, o teu vai faltar, e quando o teu estiver faltando, você não vai conseguir mais pôr na pessoa, então quando você dá o máximo, por exemplo, pelo filho, chega uma hora, quando acabar o teu, você não vai conseguir mais dar por ele, então você tem que estar plena, você tem que estar cheia, e para isso, você tem que se priorizar, rainha, não tem como, não fecha a conta, não fecha, não fecha, eu quero repetir, como usar o seu tempo a seu favor, faça um planejamento da tua semana, caneta e papel, agenda programada, hora para acordar, hora para dormir, hora para trabalhar, tudo, tudo que você precisa fazer, fique atenta nos teus jombadores de tempo, é dizer não, é dizer não aos jombadores de tempo, não, isso aqui eu não vou, e existe uma tendência do cérebro, a querer que você fique, é ver quando alguém faz um plim-plim, ai o que será que tem aqui de novo, no Facebook, quando for algo que vai te agregar, está certo, vai lá, não, isso aqui tem a ver comigo, a mentora fez um post, e pode ser interessante, que isso tem a ver, com o que eu quero, isso tem a ver com o meu resultado, tudo bem, mas tem coisa que não tem nada a ver, tem coisa que não agrega em absolutamente nada, tem coisa que eu digo para você, atrofia o meu dono, quando você tem programa de TV, que atrofia a mente de cada um, eu não sei como tem gente que assiste, juro para você, eu não sei como tem audiência, o que mais? Selecione, que eu vou falar o que interessa para você, e priorize-se, use seu tempo, como usar o seu tempo a seu favor, é dessa forma, é simples, depende só de você, rainha. e aí, e aí, e aí, Obrigado.